Salve pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferres, sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez, espero que vocês estejam escapando, né? Hoje nós vamos fazer um vlog diferente, beleza? Entendo quem não quiser ficar pra assistir, não tem problema, mas nós vamos falar um pouco de negócios, certo? Vamos falar um pouquinho de política não, vamos fugir desses assuntos tudo, por quê? Por quê? Por quê? Até de cultura, a gente vai abornar um pouco de cultura, mas dentro da área dos negócios. Eu tava na barbearia, né? Buena Vista, fui fazer um evento lá muito bonito, convidado pelo Detentos do Rap e pelo Maurício TTS, que tá lançando um EP chamado Divan, né? Um EP, umas músicas pesadas de boom bap mesmo, rap original, né? E, mano, nesse dia do lançamento, alguns jovens me abordaram lá, de outras quebradas, e falaram, pô, a gente acompanha seu canal, obrigado pelo canal, pelo conteúdo e tal, e a gente aborda, a gente acompanha principalmente, mano, por causa quando você dá uns toques, uns toques, assim, do que a gente deve fazer de negócio, uma visão que você tem das estruturas, né? Uma visão, né, administrativa e tal. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, falei, é, mano, faz tempo que eu não faço um vídeo falando um pouquinho disso, tá ligado? Porque a visão da gente, a experiência da gente que tá atrás, né, da ponte pra cá, atrás dos muros e tal, é uma visão diferente, né? Porque fica aqueles caras, primo rico, esses negócios, falando de um outro acesso, né, que não é o nosso, outro acesso a dinheiro, outro acesso às coisas, e eu acho que é legal, de vez em quando, a gente ponderar sobre as coisas que a gente pode fazer com o que a gente tem, né, mano? Eu vejo alguns erros, principalmente, com o decorrer dos anos, né, já tô indo pra 48, a gente vê alguns erros também que os caras vão tomando desde o começo nas carreiras, sendo carreira artística, sendo carreira de vender produto, o que seja, a gente vai vendo os erros também, e de repente a gente, né, pode dar um toque, de repente eu posso dar um toque pra vocês de algumas coisas. Se não servir, pode jogar fora, tranquilão, pode pôr aí no comentário, ah, não concordo, eu acho isso, pra mim não serviu desse jeito e tal, mas se servir também, tá bom? Espero que fortaleça vocês de algum jeito. Eu tô aqui gravando no Indústria 262, que é o novo escritório nosso, né, um espaço, tá no Instagram aí, se você quiser acompanhar, inclusive, um espaço nosso, todo dedicado pra isso, pra gestão, pra juntar os projetos, tanto da Comic Zone, como da Porco Ovelha, como a minha carreira, né, como escritor, tá tudo aqui agora, Selo Povo também, a primeira editora que a gente montou, né, então, se você puder, segue a gente aí no Indústria 262, que é essa forma de profissionalizar ainda mais, né, nós estamos aí desde 1999, aí a primeira coisa que eu fiz foi uma lojinha, né, daí na garagem da minha mãe, não sei se vocês lembram da história, a Onda Sul, na garagem da minha mãe, a primeira coisa que eu fiz, enquanto eu escrevi ali o Capão Pecado, o primeiro romance, então, eu acho que a gente já tem um pouquinho aí de caminhada, só a Onda Sul tá indo pra 24 anos, né, e é sobre isso que eu queria começar a abordar aqui no vídeo, a primeira coisa, persistência. Eu não faço roteiro em vídeo, nada, então eu vou me guiando aí pelo instinto, tá, mas persistência, pessoal, e resiliência, são as palavras que todo cara, quando vai empreender alguma coisa, e eu sei, zoar a palavra empreender, tudo virou empreendedor e tal, mas é empreender mesmo, é construir, né, então, toda vez que a gente vai construir algo, que a gente vai pôr vida naquilo, energia naquilo, a gente tem que ter a persistência, e tem que ter a resiliência, mano. Eu vejo gente montando aí, ah, eu vou montar um negócio de camiseta, aí, seis meses depois, e aí? Não, agora eu tô mexendo com o bóton. Falei, pô, mas e o negócio de camiseta? Não, não, eu vendi alguns aí, não me pagaram. Eu falei, mas já, mano? Não, durou cinco meses. Vai vir um cara abrindo a bomboniere. Três meses, o cara fechou. Não, por que você fechou a bomboniere? Agora que você tava fazendo as entregas, aí você não arrumou um cara pra entregar? É, mas tava demorando muito, os caras falaram que se três meses não virar um negócio, é pra fechar. Desculpa, pessoal, o relógio da rua não é o mesmo relógio desses caras que ficam falando aí na internet, não. Não, não é o mesmo relógio. Não é possível que seja o mesmo horário, porque eu fiquei anos na Ondaçu pra dar certo, né? A minha primeira iniciativa, que foi a loja de roupa na garagem da minha mãe, que eu tive que fechar a garajinha lá, que eu peguei um engradado de... um expositor de frango, mano. Isso mesmo, de vender frango em avícola, que o Soti me arrumou esse expositor de frango aí, tá ligado? O Soti Gama me arrumou o expositor pra pôr na loja, não tinha balcão, não tinha nada, uma loucura, as roupas penduradas, tudo nos pregos, entendeu? E a gente fez lá a lojinha improvisada, mas eu fiquei dois anos insistindo com as pessoas pra dar certo, e depois desses dois anos, várias vezes o negócio também fechou. Passou alguns anos, o movimento tão ruim, eu fui trabalhar fora, mas tava lá, pagando aluguel fechado a loja, porque eu acreditava que eu ia abrir a loja. E depois de dois, três meses, eu abri a loja de novo, investi no negócio de novo, e fiz o negócio funcionar, entendeu? Eu fui trabalhar pra site, fui trabalhar em loja dos outros, e aí quando o negócio começou a virar, eu falei, agora eu tenho um dinheirinho, eu vou voltar pro meu. Então assim, persistência e resiliência é muito importante. E por que a resiliência? Bom, vamos lá. A resiliência, deixa eu dar uma golada aqui. A resiliência é que muitas vezes todo mundo é mais patrão que você. Hoje a rua aqui tá em teste, ou seja, barulho de serra, e agora tem um cara com a buzina da casa de bicicleta, sabe? Hoje é teste de cardíaco aqui. Resiliência é isso, é você ter o foco, é que todo mundo vai ser patrão, mano, menos você, que ele tá prestando serviço. Você é o prestador de serviço, você tá vendendo uma camiseta pro cara, o cara, é, mas se descosturar, isso aqui é massaio, você, não, não vai descosturar, a gente dá, se descosturar, você volta aqui, a gente dá um jeito, eu troco pra você, aí o cara vai chegar pra comprar um boné, ele vai meter o louco em você, sabe? Vai meter arrogância em você, muitas vezes você vai ter que falar, ó, toma, não é te humilhar, veja só, não é te humilhar, você tá lá pra trabalhar, mas muitas vezes você tem que ficar na sua, mano, o cara comentar, palpite em roupa, é o que mais tem a minha vida inteira, ó, chega, até hoje, chega a coleção com oito cores de camiseta, os cara, pô, devia ter feito uma beige, uma caque, irmão, periferia não usa beige e caque desses tons pastel, não, mano, periferia tem raiva e tons pastel, periferia tem certeza das cores quentes, não, porque eu acho que tem que ter, porque, então assim, aí dá vontade, você falou pro cara, monta a sua marca, eu até falei assim, eu falei, ó mano, eu tenho um caderno de sugestão lá no final, perto do banheiro, vocês podem anotar a sugestão de vocês tudo lá, entendeu? Então assim, a gente segue sugestões também, o cara chega lá e falou, pô, Ferraz, o logo menor, uma camisa polo, pra gente trabalhar, puta, boa ideia, né, até o crioulo, meu parceiro lá, o crioulo falou, ô Ferraz, faz umas mais esquetinhas com o login pequeno, eu só gosto do bagulho assim, grandão, logão, grandão, a gente sempre tem os logo grandão, tá, tudo, tudo é, tudo é grande, mas aí a gente começou a fazer uns menor, começou a trabalhar, né, porque aí tem uns palpites que valem a pena, então, certo? Resiliência. Outra coisa que você tem que saber, mano, se adaptar, mano, se adaptar, tá indo ruim um comércio seu, tá ruim, faz eventos, faz que nem a gente fez lá no Banco da Vista, tá ligado? Por isso que tem evento, ah, você acha que uma barbearia vai segurar, às vezes, um aluguel, mas tem eventos, aí vende um charuto, aí o cara compra um kit, aí o cara vai fazer a barba, né, aí vê o músico cantando, então assim, tem inventado esse evento lá, no caso do Maurício DTS, DTS do Rap, tem feito o evento, foi convidado pelo Marinho, né, faz ter movimento também na sua banda, que é outra coisa aí, a gente indo pra parte artística, o cara fala, ah, minha carreira não anda, a parte, o cara não faz nada, tá esperando empresário colar pra pagar cachê, irmão, não tem cachê pra todo mundo, os sertaneiros levaram tudo nos quatro anos, entendeu? Então você tem que fazer a sua carreira também, sempre tá acontecendo, quantas pessoas não empurram uma coisa com a outra? E aí, essa outra questão que eu queria também dizer aqui, muitos periféricos que estão vendo o vídeo, muita gente batalhadora que tá vendo o vídeo, a ver se você não mora em periferia, mas mora numa quebradinha no interior, mora em outro estado e tal, não é uma periferia, mas é uma periferia de algum lugar, né, a gente sempre tá na periferia do outro, né, mano, não dá pra você, muitas vezes, empurrar seu negócio principal, se você não tiver outra coisa bancando, então você tem que dar aquela volta básica, tá ligado? Eu montei roupa pra poder dar a volta, pra poder ter minha carreira literária, como que eu ia manter uma carreira literária, ficando oito anos fazendo um livro? Nunca pensaram nisso? Eu demorei oito anos pra escrever O Deus Só Almoçá, mano, tá ligado? Que é o meu terceiro romance, oito anos, nesses oito anos eu vou viver do quê? Você acha que a editora vai me dar um salário, você acha que eu tava escrevendo pra caros amigos, eu tava vendendo roupa, tava participando de evento, fazendo palestra, então hoje eu vejo as pessoas se apegando, numa coisa assim, não, eu vou abandonar o que eu tenho, pra poder fazer o meu sonho, vou abandonar isso aqui que é fixo, não, não, a vida inteira funcionou pra mim, não sei se funciona pra vocês, a vida inteira eu fiquei, sim, no básico, mantendo todos os trampos, lutando na todas as frentes, pra manter aquilo que eu também almejava, entendeu? Então, até hoje é assim, você imagina, não teve lançamento de livro recente, eu lancei um livro só ano passado, um livro, ele paga ali a despesa de alguns meses que você tem, quando você vende bastante ainda, entendeu? Então, não tem fórmula mágica, pessoal, você tem que fazer as outras coisas, seja, como eu disse aqui, carreira artística, ou seja, com algum empreendimento seu, você tem que dar outras voltas pra poder manter aquilo, eu conheço muito donos de comércio, que só mantiveram, e hoje tem comércios grandes, lojas em shopping, tudo, por quê? Porque os caras deram toda aquela volta, vendia de mão em mão, ia entregar roupa, pegava na moto, eu quantas vezes, né, eu pegava na minha motinha, punha no meu baúzinho lá, ia entregar as camisetas, comecei a vender as camisetas a pé, até ouvia a frase mais famosa, que eu guardo até hoje de um amigo meu, estudou tanto, pra vender camiseta na rua, e eu não estudei tanto, pra vender camiseta na rua, eu estudei até o terceiro colegial, tá ligado? Mesmo se eu tivesse feito faculdade, eu ia vender camiseta na rua, o meu primo, Burgos, tá ligado? o meu primo, cara, eu fui com ele, quantas vezes na porta da faculdade dele, ele abria o carrinho dele, o Ford car, e ele vendia as camisetas também lá, fazendo faculdade, não é vergonha pra ninguém você trabalhar, vergonha, é o que fizeram comigo, muitas vezes nas quermesses, nos eventos na quebrada, que eu ia dar o panfleto, e o cara, ô, você não tem vergonha de dar panfleto aqui não? Você acabou de falar em cima do palco, eu falei, não, não, eu não tenho vergonha disso aqui não, inclusive a loja tá aqui do lado, a minha mulher tá lá, entendeu? Então eu nunca tive vergonha de pôr meus produtos, de carregar peso, de fazer as coisas, conheço gente que tem vergonha de carregar peso, teve vergonha lá atrás, ah, não, vou carregar meus bagulhos nas costas, os outros vendo, e hoje o cara não tem como se manter, tem que trabalhar pros outros, porque essa é a vida, se você tem vergonha de trabalhar com as suas coisas, você vai trabalhar pra alguém, alguém vai te organizar, se você não organiza as suas coisas, alguém vai te organizar, não tem muito, nós estamos no capitalismo, ninguém mudou o sistema ainda, ninguém consegue fugir do sistema, sendo na periferia ou sendo no centro, você tá no mesmo corre que todo mundo, mano, o produto que você não oferecer, não for levar, outro cara vai oferecer, vai levar, certo? Se você não organiza o seu nome, que nesses dias a gente tá fazendo um boneco aí, o meu bonequinho do Ferreira, uma equipe toda me ajudando pra fazer o boneco, aí o cara fala, pô, mas vai ter um boneco seu, mano, eu falei, tá tendo um boneco do Luva de Pedreira, inclusive eu comprei o boneco do Luva de Pedreira, se o cara é um meme, uma frase famosa, pode ter um boneco, porque eu com 11 livros não posso ter um boneco no meu irmão, entendeu? É comparação de carreira pra quê? Né? Então tem várias coisas que as pessoas, elas às vezes não valorizem você, você que tem que se enxergar e fazer o seu trampo, mano, o bagulho vai até onde você olhar, se você olhar curto, vai curto, se você olhar longe, vai longe, mas tem que persistir, tem que trabalhar, sem frescuragem, entendeu? Eu vejo os caras, não, que o público vai me ver, aí eu vou estar com a caixa de CD, aí eu vou estar com a camiseta na mão, vendendo, mano, se você não é dessa, se você não dá pra isso, então, fica esperando aparecer um empresário, aparecer alguém, um investidor anjo, essas coisas acontecem pra boia, nunca vi acontecer isso aqui na favela, se acontecer pra alguém, vocês me dão um toque aí, beleza? Porque eu nunca vi até agora, a gente tá esperando esses investidores anjos aí, que os caras não vai lapidar a sua empresa, vai te dar um curso, vai não sei o que, então é nóis por nós, mano, se informar, tá ligado? E por último, eu queria que vocês tivessem uma coisa na mente, pessoal, se servir, vai se informar e vai aprender com quem tá na área, entendeu? Deixa de querer perguntar pra sua tia, pra sua avó, pra sua prima, pra sua mãe, pro seu amigo, que não é do negócio, então, é a mesma coisa um amigo meu que escreve um texto, pô, fiquei decepcionado, vou mostrar pro meu irmão, ele falou que tá ruim, mas seu irmão, ele escreve, ele lê, não, ele nem lê, então você vai dar um texto pro seu irmão ler, entendeu? Você dá se você quiser, mas, mano, vai procurar alguém que manja, pra você dar um negócio e ter uma avaliação certa, senão você já começou errado, tá ligado? Você tá perguntando pra quem não manja, muitas vezes, então vai, você tá mexendo com roupa, vai entrar no mundo da roupa, vai no mundo da moda, segue os caras tudo que tá na moda, segue os caras que tá no underground, que principalmente tá lançando coisa interessante, tá no grafite, segue grafite, segue os melhores, entendeu? Segue os piores também, segue os caras underground, que é o meio termo que já tá quase chegando lá, porque os underground é o cara que vai estourar logo logo, ou muitas vezes o cara quer se manter underground alternativo, porque é o nicho dele, que nem o meu, o meu nicho também é alternativo, eu não quero ter sem loja em shopping, eu não quero, o meu hype do meu trampo, sempre foi manter um pouco de obscuridade, você tem que ter as suas escolhas também, assim como muitos grupos de música, tanto do thrash metal, death metal, punk, rock, rap, todos esses termos aí, eles também tem o seu métier, fala, mano, eu vou até aqui, aqui eu sou obscuro, não apareço muito ali, não apareço muito aqui, isso é escolhas que você tem que tomar na sua gestão também, tá bom? Eu acho que esse vídeo ele abriu para muita coisa, vou terminar aqui com duas indicações de leitura, da minha editora, que a gente lançou tem um tempo já, tá bom? Eu acho que fecha legal a gente pelo menos indicar as leituras, né? Esse aqui é o curso do Danilo Beirute, não tem nada a ver com o tema que a gente está falando, mas é a luta, tá ligado? De um ser espacial que desce em outro planeta, e ele tem que lutar para sobreviver, então a obra que a gente lançou aí do Danilo Beirute, bem legal, e preferência do sistema, para de repente você gosta de uma ficção científica aí, e quer ver como pode ser o novo mundo aí, uma distopia do que pode ser o novo mundo, a gente lançou do Hugo Beirute, o Preferência do Sistema, tá bom? Então está aí no nosso catálogo, confere os lançamentos da editora aí, um grande abraço, espero que esse vídeo tenha servido para você, para alguma coisa, e tamo junto.